Oi, gente! Boa tarde! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa linda pulseirinha aqui, ó. Muito linda, né? E muito fácil de fazer também. Que aí você pode estar fazendo esse lindo anelzinho aqui também pra usar com a pulseira. Olha como fica muito lindo, né? E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês como que faz essa linda pulseirinha aqui, ó. Bom, gente, pra fazer a pulseirinha eu vou precisar de pérola número 4. Essa pérola aqui, que se chama pérola oval. E pérola 6. Esses três tipos de pérola. Vou precisar de isqueiro, vou precisar de nylon 35, vou precisar de tesoura e agulha. Então, pra iniciar essa linda pulseirinha, eu vou colocar aqui 14 pérola de número 4, tá, gente? Bom, gente, aqui eu já coloquei 14 pérola de número 4 na linha, né? Aqui eu pego uma pérola oval. O que eu faço? Eu deixo 6 pérola de número 4 pra cá, 6 pra cá e vou, passo no meio. Tipo, assim, ó. Aqui. Eu vou e conto 3, 3, 6 e passo nessa. E passo nessa. Daqui. Puxo. Vou, passo, volto por dentro, né, da pérola. E passo na pérola 4. Assim. Olha. Aqui a gente vai fazer uma cabecinha de Mickey. Aqui a gente vai colocar 3 pérola 4. Puxa. Puxa. Minha linha vem saindo aqui, eu passo por aqui. Passo por aqui, olha. E volto nessas duas. Aqui. Aqui. Eu vou colocar 13 pérola de número 4 agora. Olha, gente. Eu coloquei 13 pérola agora de número 4. Minha linha vem saindo aqui, eu passo a minha agulha por aqui. Vai ficar assim. Aqui eu venho com minha pérola, né, oval. Aqui eu venho aqui, ó. Gente, eu peço desculpa se essa pérola, eu não tiver, eu não, se eu não tiver pronunciando o nome certo. É porque eu sou iniciante. Comecei esse canal de artesanato agora. Eu tinha outro canal no YouTube da minha rotina do dia a dia, só que eu perdi. Então, eu resolvi ficar nesse canal aqui mesmo, de artesanato. Então, se eu não tiver pronunciando a palavra certa, tá, dessa pérola aqui, eu peço que vocês me perdoem. E se possível também, pode até deixar nos comentários, tá bom? E é isso, gente. Olha. Três, seis, e três, seis, olha. Fica assim. Aqui eu vou passar por aqui, por dentro. Olha, vai ficando assim. Aqui eu passo por dentro dessa pérola. De novo. Por dentro dessa. E vou fazer uma cabecinha de Mickey, com três pérola, quatro. Assim. Não tem segredo, é muito fácil de fazer. Olha, a linha sai de um lado, a gente passa o contrário. Se vocês escutarem algum barulho, eu peço a vocês que me desculpem, me perdoem. Porque quem tem criança em casa, a criança faz barulho. Então, minha filha tá ali brincando. Ele tá aparecendo um barulhinho, mas eu peço que me perdoem. Olha, gente, ficando assim. Aqui, eu coloco mais treze pérola, número quatro, e volto. Olha, gente, a mesma coisa. Coloquei treze pérola, passo aqui por dentro. E vou colocar a minha outra pérola. Vou colocar aqui e já volto. Olha, gente, e ficou assim. Que é essa parte aqui, ó. Agora, aqui é muito fácil, né? Que só é aquela tramazinha bem simples, a cabecinha de Mickey. É muito simples de fazer. Aqui a gente vai pegar... Três pérola... De número seis agora. Vamos passar aqui por dentro. Olha, ficando assim. Passo nessas duas. Aqui. Assim. Olha. Ficando assim, sempre ajustando o nosso trabalho. Vamos pegar mais três. Três. Tá saindo aqui. Eu volto por aqui por... O contrário. Venho. Passo por aqui por dentro, né? Das duas. Olha. Ficando assim. E isso eu vou fazer. Deixa eu fazer aqui mais uma vez. Olha. Mais três. Mais três. Saio com minha linha desse lado. Eu venho sempre o contrário. Puxo. Passo nessas duas aqui, ó. Olha, ficando assim. Aqui eu vou fazer por seis vezes pra contar. Um, dois, três. Vou fazer mais três. E volto pra fazer o fechazinho pra fechar, tá bom? Pra vocês verem. Bom, gente. Aqui fiz seis. Como falei pra vocês, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu vou colocar. Chegando em seis, eu vou colocar seis pérola de número quatro aqui, ó. Olha. Treze. Seis. Venho aqui, ó. Saindo desse lado, eu vou passar o contrário. Vou passar por dentro de todas as número quatro de novo. De todas. Pronto. Passei por dentro das número quatro. Vou andar nas número seis. Pronto. Tá? Bom, gente. Vou andar aqui, né, nelas. E vou fazer o arremate. Puxo bastante aqui. Assim, ó. E aqui eu corto. Vai ficar assim. Aqui. Agora, aqui, vocês vão fazer desse, do jeito que eu fiz desse lado, vamos fazer desse. Só que, já tem que ser diferente as pontinhas, tá vendo? A gente fez desse lado. E agora, eu vou fazer esse lado aqui. Olha, gente, como eu falei, a gente fez de um lado, né? Vamos fazer de outro. Já fiz aqui a cabecinha de Mickey. E vou colocando mais três pérola. Sempre isso, é a cabecinha, é a tramazinha básica, né? É bem simples de fazer. Olha. Saindo aqui, a gente vai passar nas duas. Vamos colocar aqui, mais três pérola. E não tem erro, olha. Saindo aqui, a gente vai passar ao contrário. Assim. Passa aqui nas duas. E vai até completar seis. Contando do meio. Uma, duas, três. Mais três. Olha, gente, voltei aqui. Já fiz as seis, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, minha linha tá saindo aqui. Eu vou colocar três pérola de número quatro. Assim. Vou colocar uma pérola de número seis. E uma pérola de número quatro. Vou puxar aqui. Ficando assim, ó. Aqui eu vou esquecer essa de número quatro. E vou passar por dentro da seis. Passando por dentro da seis. Vai ficar assim. Eu vou vir. E vou colocar três de número quatro. Vou vir aqui nessas seis. E vou puxar. E aqui está feito o fechinho, né? Pra fechar. E aqui a gente vai andar nessas pérolas aqui toda, né? E vai fazer o arremate, gente. Olha, vamos puxando aqui. Chegando aqui, a gente vai fazer o arremate, né? Muito fácil de fazer essa pulseirinha aqui. Dá pra gente estar vendendo aí, né? Montando aí um kit aí de pulseira e anéis. E pra... Tá vendendo. E é isso. O anelzinho eu fiz assim, com essa aqui. Mas, vocês querendo, pode estar fazendo o anelzinho com uma dessa daqui também pra ficar iguais, né? Olha, a pulseirinha finalizada. Olha, é finalizada. Fica muito linda, né, gente? Muito linda de fazer. Muito linda e muito fácil de fazer. Então, é isso, gente. O vídeo foi esse, né? Se vocês gostaram, deixa o seu like, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Ativa aí o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, tá? E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.